Oi seus maconhistas, tudo bom? Sabe aquele seu amiguinho chato? Que quando você tá chapado e quer mostrar um vídeo engraçado que só ele achou da hora? Pois é, é o que a gente faz nesse formato. Vem com a gente, roda a vinheta. Vamos brisar? Tão prontos pra brisar? Vamos brisar. Eu vou botar um aqui, posso começar então? Por favor, William. Um que mandaram lá no nosso grupo secreto do Facebook, Chapa Dócia, para os apoiadores do apoia.se barra 1, 2. Se você quiser ajudar esse canal Ervo Afetivo a se manter funcionando, cola lá também e dá um salve pra nós, fechou? É uma avestruz essa porra. Pera aí, não dá play. O que você acha que vai acontecer nessa porra, mano? Agora você é o João Kleber, agora. Para, 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 para. Para, 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 para. Espera, espera, espera. Daqui a pouco a gente vai mostrar o que vai acontecer com essa avestruz. Calma, calma. Calma, vai, solta essa porra. Não, parar de fumar esse brau. Tamanho da galinha que eu tô vendo aqui na minha frente. Que brisa. Cocô. Cocô, cocô, cocô. O cara meteu um popó ainda, mano. Maravilhoso, velho. Nossa, velho, é o primeiro vídeo e eu já comecei chorando. O que vocês fariam se vocês encontrassem um avestruz na frente de vocês, velho? Eu ficaria morrendo de medo, mano, certeza. O avestruz é um animal extremamente perigoso. Já vi uns vídeos pesados de nego que vai tentar subir no avestruz e falar, olha o que eu vou fazer. E aí o avestruz faz a... E tem umas picadas no olho. Não, o avestruz fala a mesma coisa para o outro avestruz. Fala, olha o que eu vou fazer. É um avestruz, velho. Foi de incrível. Você já vira aquele meme do cara que fala assim, ah, meu hobby é fumar maconha e pegar cães, adotar cães de rua? Tá ligado? Eu tô quase chegando lá, ó. Tô quase chegando com a minha barba aqui, ó. Manda um aí, ô Tito. Já que você tava falando de meme, isso é um bagulho que explodiu a minha mente, mano. Todo mundo conhece esse meme, né, do Jealous Boyfriend, o namorado com ciúmes. Acontece, cara, que existe toda uma história no chão, tem tipo banco de imagem que você compra, tá ligado? Conta aí pra nós. O primeiro é o meme, né? A primeira é o meme, começa no meme. Exato, começa no meme, pedindo casamento. Ele pede a mina em casamento e tipo olhando pra outra mina. Mas ele já tava de olho ali, já safadinho, ó. É. O primeiro é o safado. Ele tá abraçando a mina, daí a outra passando, daí as duas ficam amigas, é isso? É, eu acho que ela se conhece ou ficou amiga, zé. E ela se casa, zú! Caralho, cuzão! Caralho, se fudeu. Não, olha isso, velho. Não, explodiu minha mente quando eu vi isso, velho. Não, e você não tá ligado, Will. Porque depois eu fui mais a fundo e tem uma história muito maior. Tipo, a gente não precisa explicar todo o contexto da história, mas se você conseguir... Já ir passando aí, olha o que acontece, velho. Ela tem um filho... Ela ficou grávida, tem um filho... Aí, mano, olha isso, velho. Aí ela tá chorando no celular, velho. Aí eles estão numa DR. Olha aí, Jacó! Aí depois... Aí já começa. Nossa, cara, entendi. Olha que loucura. Olha isso, velho. Mano do céu, que brisa, velho. Isso é o Cega nessa brisa. O cara foi muito longe, mano. Mano, olha aí os caras discutindo. Achou a calcinha, velho. De quem é a calcinha? De quem é a calcinha? What the fuck is going on? Olha o cara, velho. Devolvendo a aliança. O cara em choque. Olha com o advogado no divórcio. Isso é um L. Isso é um L. Mano, muito bom. Aí a amiga foi do rebote, velho. A amiga foi rebote, tá ligado? O cara nem sabia, mano. Olha ele, mal tristão, chorando, velho. Não, mas calma aí. Não é possível, velho. Os caras já fizeram isso pensando nisso. Não é possível. Não tem como, velho. Não, não é possível. O que é isso? Não, olha isso. Exato. Olha isso. O cara tá invadindo a casa. Vem, meu. Ele invadiu a casa da outra e ameaçou com uma faca no pescoço. Tô falando que fica sério. Que loucura, cara. Fica sério o bagulho, velho. Olha que pesado, cara. Fica pesado. Olha que cena pesada, cara. Isso tinha que virar uma série do Netflix, mano. Certeza, velho. Mas, mano, não. Mas sabe qual que é a brisa disso aí, velho? Na verdade, na verdade, ele deve pegar três atores e falar assim, mano, vamos fazer todas as situações possíveis no mundo. E alguém botou nessa ordem e contou uma história. Porque com certeza deve ter, tipo, ele cortando um abacaxi, tá ligado? Ele, sei lá, pulando de pogobol. Deve ter também. Só que não colocaram na história aí também, tá ligado? Isso aí pode ser tanto quanto uma teoria da conspiração, mas não é possível. É chocante. Desculpa se eu estraguei um meme. Mano, você imagina que partiu isso de uma foto? Vamos ver mais uma aqui. Que mandaram lá no nosso grupo secreto do Facebook, Chapadócerum 2. Golfinho. Golfinho tem gente... Aff, velho. É um boto, mano. Ah, e qual a diferença do boto pro golfinho? Não sei. Mas ele manda melhor que eu nos bagulhinhos. Olha, perfeito o bagulho, mano. Mas o que ele tá fazendo com o quê? Com o ar? Parece uma coisa de ar, parece. É, ele tá fechando o ar. Não tem como ele não solta. Só pode ser ar, né, velho? É foda. Pode ser uma fumaça, sei lá. É, porque é muito mais incrível ele estar fumando narguilê embaixo da água do que só soprando ar. Porra, Miguel, não fode. Tito, você tem que pensar que os ossos, as pessoas que assistem a gente, velho, são muito doidas. Elas conseguem achar qualquer coisa, mano. Tipo fumar com uma vestruz, por exemplo. Isso é verdade. Tipo, se você me contasse a história da vestruz, eu ia falar, tá, tá bom. Porra, beleza. Segue jogo. Exato. Antes de eu botar o próximo vídeo aqui, mano, se liga o que tá tendo na loja 1-2, meu parça. E o que tá rolando na loja 1-2, Willy, são essas camisetas maravilhosas aqui. Finalmente, a reposição das mais pedidas camisetas da história do 1-2. E assim, elas chegaram e foram embora bem rápido, então é melhor garantir a sua, porque a gente não sabe por quanto tempo ela vai ficar aí. As nossas camisetas agora têm tamanhos maiores, então é sempre bom dar uma olhada lá no site. Se precisar, mede uma camiseta sua em casa, porque daí quando a sua camiseta nova chegar, ela te abraça perfeitamente, não precisa trocar nem nada. Acima de 20 reais em produtos, você já garante uma máscara palozona. Se precisar sair de casa, sai protegida. E se não precisar, fica em casa. Manda mais uma aí, Tito. O foda desse vídeo, cara, é que geralmente as pessoas conseguem colocar isso, mas os caras mexem com autotune, né? Então fica fácil. Nesse não, os caras pegaram, mano, 183 cenas de filmes. Muito bom, muito bom, muito bom mesmo. Eu fiz um trampo pra um lugar aí, que não vem ao caso. É tipo uma emissora, né? Tem um banco de dados de todos os filmes, não sei o que lá, que eles têm direito, e eles passam por uma inteligência artificial. E aí você digita lá a palavra, e aí você acha a palavra no filme, tá ligado? E aí, tipo, às vezes você não quer nem uma palavra, você quer um assunto, né? As pessoas falando de determinado assunto, aí você busca uma palavra e você acha uma cena. Mas com certeza devem ter feito alguma coisa assim pra isso aí. Não tirando o mérito da pesquisa, o caralho, né? Não, ficou... Deve ter sido um trampo, filha da puta. Porque, beleza, o cara procura lá, one thing, só que aí tem 400 one thing, e aí tem que... E ele tem que achar o que encaixa na música, é, com certeza. A dona... Tá ligado? Mas é muito foda, cara. Eu fiquei realmente muito pressionado, vai se fuder. Será que alguém consegue fazer alguma coisa do gênero com os nossos vídeos, velho? Ia ser foda isso. É, ô, se você tiver disposição, criatividade e tempo livre, ia ser da hora se fizesse alguma coisa do gênero. Não precisa, mano, só um refrãozinho, não precisa tocar faroeste caboclo, e eu quero saber, o cara... Não tinha meio tão joão de Santo Cristo. Quero saber quantas... Se a gente falou todas essas palavras, velho. É, eles pegaram o Santo Cristo desse vídeo aqui, porque a gente nunca falou Santo Cristo. Vamos falar as palavras-chave, tá ligado? É, o Inchester 22, é difícil, né? O Inchester 22. O Inchester 22, Mônica, sei lá. Não tem Mônica no faroeste caboclo, cara. Ah, é outra música. Ó, vamos ver mais um aqui. Esse cara é muito fofo. Olha o que o maluco faz, velho. Não, mas peraí. É inacreditável. Não, você só tem só esse vídeo dele. É. Ele cai assim sempre. Ah, é? É. É esse mesmo, né? Ó. É. Ó, ele cai todas as vezes. Mano, esse cara sabe cair, é tipo o rolamento do jiu-jitsu, brother. Ele deve ter treinado muito pra cair assim, tá ligado? Ele transfere a energia linear pra angular. Ele tá linearmente, e aí ele pega o momento e faz angular e, tipo, anula a força contrária. É verdade, mano. Eu sei que parece estranho o Tito falando alguma coisa inteligente, mas é verdade, cara. Eu queria ter aprendido isso quando eu andava de skate, mano, que eu caí de queixo no chão e rasguei meu queixo. Por isso que você tem barba? Exatamente, pra esconder o meu rasgo no queixo que eu tenho aqui, que eu não tenho queixo, na verdade. Saber cair é importante, mas levantar desse jeito não é importante. É só estilo mesmo, é só swag, tá ligado? Imagina o cara no campeonato, ele cai e levanta assim, velho. Ele ganha nota, certeza, mano. Se você tem alguma dúvida, isso é importante pro campeonato. Não, mas a questão é que, tipo, swag ou não swag é a maneira mais efetiva. O cara não sofre. Esse aqui mandaram pra gente no Instagram marcar a gente com a hashtag se liga nessa brisa, marca a gente aí também e segue a gente também, né? Arroba canal 2, fechou? Olha aí, ó. Colocou muita pimenta no ovo. Vamos ver o que vai acontecer. Ai, mano, que vacilão, velho. Meu Deus, eu vou prender o ovo. Que, mano, qual a chance de dar certo? Qual a chance de dar certo? Deu 4 segundos certos. Mas, mano, sabe? Mano, imagina pegar o saco desse aspirador que vai estar. Meu Deus, velho. O que deu mais trabalho? O cara pegar o aspirador da gaveta, do armário, montar o aspirador pra fazer isso ou fazer um ovo novo? É verdade. Manda mais um aí, então, Tito. Ah, esse daqui eu separei especialmente pro Miguel. Eu não sei se vocês sabem, pessoal, mas o Miguel é um crazy guy lady. Tá ligado aquele estereótipo daquela mina que fica solteira e tem 400 gatos? Já é assim, Tito. Eu sou solteiro e tenho 4 gatos. 4 gatos? Você tem 4 gatos? Aqui, ó. Você brinca desse jeito com seus gatos? Eu achei o bico, velho. Eu queria ter um gato só pra fazer isso. Os efeitos sonoros são maravilhosos. Que isso, mano. Genial. Por favor, Miguel. Ensina seu gato a fazer isso. Um dos 4, velho. Lutar com o guifu. É muito bom isso, cara. Ontem, cara, eu tive uma invasão de muriçoca no meu quarto. Eu deixei a janela aberta, eu também, velho. Aí, mano... Aqui também. Aí eu fiquei na esperança dos meus gatos caçarem eles e me salvarem, obviamente. Eles ficaram dormindo na cama olhando assim, ó. Ah, mas eu acho que... Por isso que eles fizeram. Curte muriçoca. Curte? Geralmente eles... Ah, eles gostam de caçar, né? Gato é caçador, mano. Qualquer coisa, né? É. Vou botar mais um aqui. No! Tipo o cara cantando galopeiro e desmaiando, né? Nossa, é muito bom esse vídeo. Galopeiro! Esse vídeo é bobo. Eu sei que o William vai gostar, porque eu sei que é um dos filmes que ele ama. Ratatouille! Que merda, velho! Isso não é genial, velho? Você vê como a premissa do filme idiota, né, cara? O que aconteceu? Eu não vi, não entendi nada. Eu não entendi também. O cara falou assim, ô, é sua ganja que caiu aí? E tipo, todo mundo olha. Todo mundo grita, é minha, é minha, é minha! Na fila da conveniência, aleatoriamente, tá ligado? Olha as pegadinhas que a gente faz numa sociedade onde a maconha é liberada, né? Imagina, tá nós, tá a galera do 1, 2 num lugar e fala, ah, maconha, todo mundo ia pular no chão e começar a procurar loucamente, tá ligado? E essa é outra reação. Esse aqui marcará a gente também no Instagram, ó, saca só. Ah, eu odeio isso, velho. Nossa, quantas vezes não aconteceu isso já. Mas sabe o que é isso? Isso aí é ganância, cara. Não precisava falar desse tamanho, não precisava fazer um vídeo, entendeu? Se você tá com esse tanto de ganja na sua mão, você faz na bandeja, bonitinho, tá ligado? E sabe o que podia ser pior? Se tivesse, tipo, um carpete embaixo. É, exato. Um carpete numa casa com gato, tá ligado? Tipo, não dá pra separar, jamais. Não, se eu derrubo aqui no chão, velho, esquece, mano, é pelo que vem junto, vem meio de coisa junto, é nojento. Ai, que dó, velho. Mas é isso, William, que você falou, mano, é ganância, velho. Faz vários pequenininhos, tá ligado? Um de cada vez, não precisa fazer isso, mano. Aí faltou finesse, né, mano? E falando nisso, se liga quem tá colando aqui com a gente agora, é a Keep Rolling, meu parça. Marca brasileira, produzida na República Tcheca e olha isso aqui, meu parça. A menor gramatura da galáxia. O bagulho é fino porque é fino mesmo, saca só. Cola aqui no Instagram deles que eles estão chegando arregaçando. E se não tiver na tabacaria onde você compra, pode pedir mesmo, cara. Fechou? Keep rolling, cuzão. Eu tenho mais um último aqui que é Nerd, mas eu achei muito bom, cara. mandaram lá no nosso servidor de Discord e dos apoiadores do Apoia-se. É muito bom, velho. Esse é um dado de 12, não é? 13? 19? É de 20, é um D20, mano. Quantas vezes ele tentou pra dar o número 1, velho? Eu lembro que quando eu jogava, erro crítico era a alegria de todo mundo porque, mano, acontecia a coisa mais bizarra possível que poderia acontecer com erro crítico também. Eu ia gostar mais se desse dois, velho. Número 2 ia ser foda. O cara saiu em cagado. Então é isso aí, ô, galerinha. Curtiram, mano, as brisas que a gente brisou? Nas brisas que vocês mandaram pra gente brisar brisando? Acho que sim, né? Se não, melhora com a pessoa. Você que mandou pra gente, tipo, ó. Marca a gente no Instagram, segue nas redes sociais, ajuda a gente no Apoia-se. A gente vai brisar e dar umas risadas loucas desses vídeos aqui. Adorei, mano. Esses vídeos que vocês selecionaram dessa semana estão incríveis. Obrigado. Esse conteúdo se destina à educação sobre drogas e redução de danos para o usuário. Com a liberdade expressal amparada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da DPF 187. Você só queria chamar a vinheta porque você fez vinheta, né, cara? Era só isso, né? Eu tenho, mano, velho, todo o direito de chamar toda a vinheta desse programa que eu fiz depois de quatro anos. Eu fiz. Porra.